O ginásio da ABB recebeu mais de 115 crianças, estudantes de escolas municipais que integram os projetos da ONG Remanso da Pedreira e a ABB Comunidade. Por meio dos institutos Prosdóximo Guerra e Teófilo Petrikoski, eles aprenderam durante todo o ano a jogar o Chuck Ball, um esporte coletivo desenvolvido na década de 1960, com o objetivo de ser uma ferramenta para trazer felicidade, por meio da integração. Além desse esporte, e ele ser muito bonito, muito plástico, é praticamente belo, ele traz então embutido esses conceitos, tanto de igualdade, por exemplo, se pode jogar homem, mulher, criança, e talvez até deficiente físico, se quiser jogar. Então ele traz embutido esses conceitos. Felipe Cadernal é um dos professores desse projeto. Falou sobre o conhecimento repassado aos estudantes durante as aulas, que acontecem duas vezes por semana. O Chuck Ball é considerado o jogo da paz, e por isso nós passamos também, além do esporte, a questão de valores, princípios, respeito, o comportamento com o próximo, então isso são coisas importantes que a gente consegue transmitir no projeto. Esse encontro foi uma grande confraternização, oportunidade para que a Samara e a Kathleen colocassem a conversa em dia, além de se divertir jogando. É legal, né, e porque a gente aprende mais coisas. Você fez bastante amigos? Sim. Ele traz um monte de coisa boa, e desde o ano passado eles deram um monte de coisa pra gente, levaram nós em passeio, deram de tudo pra nós. Olha a palavra.